Este capítulo está inteiramente dedicado a narrar a provisão sobrenatural do maná, o pão do céu dado pelo Senhor ao seu povo no deserto. Além de apresentar as razões, também inclui as instruções sobre a coleta diária e a previsão do que deveria ser feito no dia de sábado, o único dia da semana em que não cairia o maná. Agora o povo enfrentava outro perigo no deserto, a falta de mantimentos. Fazia um mês que haviam saído do Egito e as provisões que haviam levado com eles haviam acabado. De acordo com o propósito divino, o Senhor não havia satisfeito as necessidades antecipadamente, mas para provar a fé, lhes dava de acordo com a urgência do momento que eles viviam, do momento oportuno. Ao proporcionar o maná, ele ensinou que o ser humano não viveria somente de pão, mas viveria de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus respondeu a uma necessidade legítima e prometeu pão do céu diariamente, e naquela tarde prometeu carne para comer. Através da providência do Senhor, eles seriam saciados. No entanto, eles seriam testados para ver se seguiam as leis divinas ou não. Sairiam diariamente para recolher o pão suficiente para cada pessoa para aquele dia. No entanto, no sexto dia, o Senhor lhes ordenou que recolhessem porção dobrada, pois no próximo dia essa tarefa não poderia ser realizada, porque seria sábado, o dia especial separado pelo Senhor. O sábado, como dia especial de descanso e adoração, é uma instituição divina, bíblica, estabelecida por Deus na criação. É o sétimo dia da semana, e nesse momento, o sábado foi lembrado por Deus providencialmente no deserto, juntamente com a provisão do pão. Assim como o maná, o sábado era uma demonstração da graça divina, era um dia de folga do trabalho diário, quando não era necessário sair para buscar comida, e era um dia de alegria e gratidão pela bondade do Senhor. O sábado havia sido originalmente concebido como um dia de descanso, de repouso, de renovação e de encontro com o Senhor, e Deus queria que continuasse sendo assim. O significado espiritual do maná é mais bem explicado e colocado em perspectiva apropriada no sermão de Jesus, em João, capítulo 6. Jesus chama o maná de alimento que estraga. Diz também que o verdadeiro maná não é uma coisa, mas uma pessoa. Este é o pão que desce do céu, disse Jesus. E ele acrescenta, eu sou o pão da vida. Assim, o maná caindo do céu para o sustento de Israel, era um tipo daquele que veio de Deus para dar vida ao mundo. Deus ainda proporciona sustento para o seu povo de maneira extraordinária. Não devemos limitá-lo, recusando aceitar suas provisões. Ele pode e quer suprir todas as nossas necessidades, hoje, em pleno século XXI. E você? Quer receber as provisões de Deus? Amém. Amém. Amém.